Bom, vou botar a lâmpada, hein. Mosca, cê pode parar o TDAH? Olha isso, cara. Um, dois, três, e foi! O que agora? Aí, não acende? Pô, é um achievement isso. Ficar parado? Não. Botar a lâmpada, cara. A gente fez o achievement de toda a ilha. Agora a ilha já tá completa, agora a gente pode ir embora. Ah, isso significa que a gente zerou essa ilha. Essa ilha agora, filho, ela é só saudade. Então, agora a gente tem que voltar pro barco. E agora, pra achar o caminho pro barco. É pra cá, garoto. Cadê você? Pra onde, Samanta? Eu não achei o Felipe. Ô, Samanta, cê não achou ninguém, porque nós três estamos juntos aqui. Aqui, eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Então, a gente tá aqui, ó. Ah, tá bom, cês vão fazer o atalho, né? É, pra quê que vai pelo tóxico? Olha, Samanta, porque eu me acostumei com isso na vida. De tantas pessoas tóxicas que eu conheço. Olha o atalho da Samanta, se jogar. É. Gente, vem aqui no atalho, se taca no precipício que a gente chega lá rapidinho. É isso mesmo. Tu já aprendeu a usar placa, Samanta? Não muito. Ah, ensinando Samanta a usar placas. Ensinando Samanta a usar placas. Eu não sabia como usar placas E então Um aligator me atacou Não é pra cá não, é pra cá É porque nesses programas de vídeos incríveis Eles não chamam jacaré de Jacaré de coisa né Eles falam aligator na dublagem Lá no Japão eles também falam Só que eles não tem o L e aí eles falam arigator Galera, eu acho que eu me perdi Era uma de uma placa ali atrás Dez minutos atrás A Samanta falou assim Eu sou uma amebo, não entendo nada de direção Aí ela de repente virou pra gente e falou assim Gente eu sei pra onde é E a gente acreditou Pô cadê o Mosca que já jogou esse jogo Eu tinha entrado aqui numa curva pra ver um negócio Ah Mosca vai te catar também né Eu tô atrás de você Ele fala eu entrei numa curva É aí ó Segue ela pra baixo É a mama bear Beleza o Mosca foi esquecido no churrasco né tadinho Ah ele foi ver o negócio na curva É pô É arigato Mosca Mosca tu ainda consegue chegar no barco Eu tô aqui já filho Ai eu caí na água Sim eu matei Ah tu se matou moleque É pô O barco tá em movimento cara Como é que ele chega aqui? Gente isso nunca é a solução tá É só nesse jogo É Pelo amor de Deus gente Em alguns outros jogos também Mas na vida real não Isso Coisas que aprendemos Aprendemos tanque de combustível Aprendemos refinador de biocombustível Aprendemos a V-Market Uou E aprendemos tubo de combustível Aprendemos muitas coisas A vida ensina Aprendemos a V-Market Aprendemos a V-Market Aprendemos a V-Market Aprendemos a V-Market Aprendemos a V-Market